Resumo do capítulo 5 Esther ganhou favores com o rei Ela disse que o rei e Amã participem de um banquete amanhã O rei aceitou Enquanto isso, Amã construiu uma forca para enforcar Mardukil Amã usou a estratégia da violência Foi uma péssima ideia Esther, por sua vez, usou a estratégia da simpatia Do agrado De fazer o outro se sentir bem E deu tudo certo Em tudo que fizermos na vida Precisamos ter uma estratégia adequada Por quê? Porque para obter bons resultados Precisamos pensar nos detalhes Planejar cada passo Isso é necessário para otimizar as oportunidades Mais uma coisa Algumas oportunidades só aparecem uma vez E temos que saber aproveitá-las Acima de tudo Consulte a Deus Orar a Ele É sempre a melhor estratégia Para saber qual o próximo passo Que devemos dar Que neste dia Você, ao decidir Antes de tudo isso Consulte a Deus Bençãos do Pai Celestial Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto